O Manfredo é o metaleiro mais antigo de Três Mães. Fala aí, deve estar lá no fundo, ó. Carequinha lá. Você também é um dinossauro, Manfredo. Seu Hulk. O Manfredo. O Manfredo. O Manfredo. O Manfredo, O Manfredo, a paz e paz, com a paz. Seu Hulk. Amém. 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 é uma viola. O cara destrói demais.